Mais de 30 mil pessoas já assistiram ao filme que conta a história do maestro João Carlos Martins, lançado na semana passada. Ele ficou conhecido no mundo todo pela carreira como pianista, mas foi obrigado a deixar o piano depois de perder o movimento de uma das mãos. É uma história de amor, de paixão e de superação, como conta a repórter Priscila de Paula. Já na entrada do apartamento a gente encontra esse quadro aqui de Bach com João Carlos Martins, porque ele foi um pianista conhecido mundialmente por reproduzir, por gravar a obra do alemão Sebastião Bach. Eu desde os 8 anos de idade, primeiro no subconsciente comecei a correr atrás de um sono, depois conscientemente, e fui correndo, correndo, quantas vezes eu pensei em desistir porque eu achava que eu não ia alcançar. 23 cirurgias que eu já realizei para manter o meu sonho com a música. Foram os acidentes periféricos, eu não tenho a mínima dúvida que eu destruí as minhas mãos. Porque eu chegava a ficar 14 horas, das 8 da noite às 6 da manhã, num teclado mudo, eu chegava a fazer 21 notas por segundo. É por isso que a minha frase é, a música venceu. O que que te fisgou no piano? Eu comecei a estar piano com 8 anos e 6 meses depois, eu ganhei um concurso nacional de piano tocando obras de Orha Sebastião Bach. Agora nós vamos ver o Solfejo, na página 4. Aí um jornalista do jornal O Tempo, chamava-se O Tempo, em 1948, meu Deus do céu, perguntou o que eu achava de tocar piano. Eu falei, ou é fácil ou é impossível. Hoje, com 77 anos, eu posso repetir essa frase, porque eu digo, piano pode ser difícil, sim, e pessoas podem conseguir um lugar ao Sol na base da disciplina. Mas nunca atingirão aquele grau de genialidade sem os 2% do dom de Deus. Em 100 anos, aparece um pianista com tamanho e talento. João, você falou da Bachiana, né? É o único momento que aparece no filme que você se emociona, né? É um momento, sim... Que eu percebo que eu posso continuar na música. Para quem vê, conhece um pouco da sua história, o piano é como um prolongamento do seu corpo e do seu coração, né? O piano é o companheiro que eu jamais abandonei na minha vida. Você se emociona? Olha, o que você faz com movimentos restritos também não deve ter outro no mundo. O somzinho é bonito ainda. Obrigada. Obrigado, querido.